Olá a todos, vamos abrindo as transmissões do jogo de hoje que contará comigo, Milton Leite, com os comentários sempre precisos de Mauro Betting. Mauro Betting, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez para comentar a partida. Milton Leite, com você eu faria até de graça. Eles estão pagando bem a gente. O prazer é ainda maior para ver um grande jogo de futebol com você, Milton Leite, que faz. Alô, amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. E jogam hoje Portugal e Uruguai. Que espetáculo de lançamento. Carvalho, mudou direto lá na frente. João Mário. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. O time demorou demais para organizar o contra-ataque, desperdiçar uma jogada. Alô, ser rascado, na hora de decidir, acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol. Ele é bom de cabeça. Tinha a zaga do Uruguai. O goleiro vai. Gomes. Lá vem a bomba. Cristiano mandando para um marco. Maxi vai tentar levar o time para o ataque. Nani. Agora é com o Moutinho 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 Nossa, que coisa musneira Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Gomes chega com tudo e recupera a bola Que belo lançamento Despachou a bola pra frente Cavani Moutinho Perdeu a bola pro cara correr Boa antecipação ali, matou a jogada do adversário E vai vir em cartão, vai vir em cartão amarelo Que bola metida na ponta, hein? Olha ela lá, vem vindo pro meio da área E agora, grande chance pra ele João Mário Não sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Nani Nani Isso é que é goleiro Mais uma vez o goleirão Apita o árbitro, fim do primeiro tempo Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol, 0 a 0 Começa o segundo tempo Portugal Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol Faltou isso por dia Só esse pequeno detalhe Despechou lá pra frente O zagueiro usou toda a sua experiência Jogou sério Resolveu por ali Olha só que lindo lança ele fez Jogadaça Isso ia ser um golaço Uma boa jogada por dentro E a bola só não entrou Detalhe Fez o passe por entre os zagueiros Ronaldo Até que enfim o jogo ficou bom pra eles neste segundo tempo É, deram um passe em qualquer nota no meio de campo Erraram O adversário recuperou a bola e foi pra dentro Gobearam e mereceram o castigo Vai rolar a bola 1 a 0 Tá aí um jogador que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades ele marca uma 103 É, ele não caiu no drible não Pereira Fez o lançamento pra frente O Uruguai está abrindo bastante as jogadas pelas pontas Pois é, eu já tinha até notado isso Mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro tá difícil Então abre o jogo, né? A equipe tá marcando bem E abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados Mais uma chance Nossa, velho Gol Gol Eles querem acabar com o jogo logo Ronaldo Tava atento ali pra pegar o rebote do goleiro Esse cara é oportunista No momento que a bola pintou na área Ele saiu Não é bom, mano O jogo já com dois Vem mais por aí Empate e rebate da zaga De calcanhar Agora são dois de um lado e nada do outro Bem, com dois a zero a favor Você pode tá mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Gomes Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Está pintando aí um contra-ataque É só saber organizar Tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance? Mandou aquele passe cumprido Mas não adiantou nada E o técnico disse no vestiário É dele que tem que ficar em cima Está todo mundo descendo ali pela esquerda Ronaldo cruza O cruzamento foi mal feito Facilitou a vida dos zagueiros Ronaldo Opa, quem vai pegar essa bola aí Opa, parecia um chutão Mas saiu o lançamento Agora a bola é dele Fim de partida Hoje deu tudo certo Técnicos, jogadores, a torcida Tá todo mundo feliz Após essa